Olá turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de português. Hoje iremos estudar mais uma classe gramatical, que são as crases. Pegue o livro de vocês, a gramática, página 263 e vamos começar. Vamos iniciar turma na gramática de vocês, página 263. Acompanhe aí com a tia. Tem uma tirinha aí, onde tem os personagens Cascão e Cebolinha. Então, Cebolinha diz assim, Fala onde vai Cascão? Vou à tinturaria ali da esquina. Amanhã ando insistindo para que eu lave. Ué, e você vai se lavar na tinturaria? Não, só vou perguntar como é que eles fazem para lavar seco. Então, retirando de lá da historinha, a frase, vou ao tintureiro. Então, formado o ao em destaque ali, é a junção da preposição mais o artigo masculino. E tintureiro, substantivo masculino. Então, A mais O, forma ao. E vamos aqui agora, vou à tinturaria. Então, vocês já estão vendo ali a presença do acraseado. Então, esse acraseado é formado pelo A de preposição, mas A de artigo. E, em seguida, vem o substantivo feminino. Então, A mais A, forma a junção, a fusão com A. Mas A é a fusão tornando o A com crase. Então, à frente de um substantivo feminino, vocês observaram que vem o A com crase. E, à frente do substantivo masculino, não ocorreu o A com crase, sim, ao. Continuando aí da gramática, o acento grave, que é o indicador da crase, ele é colocado somente sobre a letra A. Então, quando é que isso ocorre? Ocorre quando a preposição A mais o artigo feminino A. Ocorre quando a preposição A mais o artigo masculino O. Vem diante do substantivo feminino ou vem diante do substantivo masculino. Então, o que vimos anteriormente foi que ocorre a preposição A mais o artigo feminino A. Aí, nesse caso, A mais A se torna uma crase. Agora, ocorre com a preposição A mais o artigo masculino O. Ocorreu lá anteriormente, quando a gente estava analisando, sim ou não? Não ocorreu. Vai ocorrer diante de um substantivo feminino. Então, quando eu já falei para vocês que vem diante de um substantivo feminino, portanto, diante de um substantivo masculino, não vai ocorrer a crase. Então, só nesses dois casos, na frase anterior. Lembrando que, ficar de olho que a crase é marcada pelo acento grave. Ou é a posição do sinal do acento? Só colocado somente em cima da letra A, com a junção do artigo, da preposição mais o artigo feminino. Também vale para o plural. Mas, reforçando mais uma vez, crase, ele não é um acento. O nome deste é grave. É um acento grave, somente utilizado na letra A. E, de onde originou? A crase, ele em grego, é chamado de crases. Significa a fusão, ou seja, a união. Neste caso, a fusão de duas vogais A. Iguais e contínuas. Continuando aí da gramática, vocês têm que crase é a contração da preposição A com os artigos femininos A ou As. Leia aí esse texto. Era uma vez um gato xadrez. Saía de noite, de dia, de vez. Voltava A uma, A duas e A três. Muita atenção quando vocês observam aí. A uma, as duas, as três. Esse A uma seria, está dizendo o quê? Se ele saía de noite, então se refere à hora. Então, presta atenção, vamos ter mais uma explicação direitinho onde utilizar a frente da hora, quando representa a hora, vai sempre utilizar a crase. Mas adiante a tia vai explicar melhor. Olha aí. Antes dos números que indicam a hora, como foi lá dito, né? A uma, a duas, as três. Então, aí tem o exemplo. A uma, as duas, as oito, as doze, seja a hora que for. Sempre vai haver a crase. Ou no singular, ou no plural. Em expressões femininas, como a noite, a procura de, a direita, a esquerda, às vezes, às pressas, à escura. Então, vai sempre colocar umas regrinhas que vocês devem, essa dica, gravar em mente. Sempre vai haver a crase. Acompanhando na página 264, da gramática. Outra regra. Termo que rege a preposição A. A mais o artigo feminino A. A tia já falou pra vocês. Vamos firmar aqui. Sempre vai haver uma crase. Vamos ver a frase. Gostaria de ir à praia. Gostaria de ir à praia. Você até ouve um sonzinho de dois A's. Mas, vai pela regra de, se for uma preposição A, o artigo vai ter uma crase. Então, gostaria de ir à praia. Então, esse A vai estar craseado. Outra regra. Preposição A mais aquele. Ou aquela ou aquilo. Vamos ver agora a frase. Domingo, iremos àquele teatro recém-inaugurado. Quando diz, iremos àquele teatro. Àquele teatro. Então, esse A, ele soa como se fossem duas letrinhas. Então, no caso, vai ocorrer o Aquele, que vai ser a preposição, mais o pronome Aquele. Então, vai haver uma frase aí. A segunda, o segundo exemplo. Preposição A mais A. Antes de qual e as quais. Então, veja o exemplo. A moça a qual me referi está chegando. A qual. Então, esse A aí vai ser craseado porque houve o quê? A preposição mais o artigo. Outra dica. Em locuções prepositivas femininas, no caso. Como a tia falou anterior. A beira de, a custa de, a força de, a sombra de, a moda de. Então, sempre que a expressão a moda de estiver subentendida, vai ocorrer uma frase. Veja aí um exemplo. Bife a parmegiana. Então, a parmegiana, ele vai receber essa crase. Vestido a carme Miranda. Então, está subentendido que esse vestido a carme Miranda, a moda de. Então, bife a parmegiana, a moda parmegiana. Então, nesse termo de locuções prepositivas, eles vão vir com a crase à frente. Outra dica é, em locuções conjuntivas, femininas também. A medida que, a proporção que, também haverá a crase. Então, outra dica. Quando se refere à distância. Vai ocorrer crase de antes de distância, quando esta vier especificada. Como assim? Olha a frase. Achava-se a distância de 100 metros. Então, vocês observam que foi acrescentado de 100 metros. Então, de 100 metros foi, especificou a distância. Então, quando ocorrer isso, esse A à frente de distância vai estar com crase. Vamos ver outro exemplo. No caso de indeterminação, não haverá crase. Como assim? Olha o termo. Então, vou repetir. No caso de indeterminação, não vai haver? Não haverá crase. Como assim? O tempo passava à pouca distância da casa. Então, o trem passava à pouca distância da casa. Então, quando houve aí, no caso de indeterminação, passava. Então, essa distância aí, a pouca distância, não vai haver uma crase aí, não. Então, é necessário vê-los qual é a distância. Então, nesse caso, não vai haver. Então, para vocês gravarem bem a distância, a crase só vai ocorrer na frente de distância, quando essa distância vem acompanhada da quantidade, da distância, dos metros. É bem específica. Ok? Outra dica é, na indicação de horas, como a Tia já falou anterior, vamos fixar. Então, chegamos às duas horas. Então, esse as estará craseado. Chegamos às dez horas. Também. Em locuções adverbiais. Outra dica. Saímos à noite. Sentiu-se à vontade. Respondeu às pressas. Então, todas essas são locuções adverbiais. Então, à frente vai vir a crase. Vamos dar atenção aqui para a palavra casa. Então, ocorre a crase antes da palavra casa, quando estiver adjetivada, especificada. A mesma coisa lá do anterior, né? Quando a tia deu o outro exemplo. De distância. No caso aqui, agora é casa. Vou à casa paterna. Então, está especificando a casa paterna. Dos avós paternos. Então, vou à casa. Então, ele no caso aí vai receber a crase. Dirige-me à casa de Pedro. Dirigir-me à casa de Pedro. Então, especificou qual era a casa de Pedro. Então, nesse caso, vai ocorrer a crase. Então, o mesmo acontece com a palavra terra. Voltei à terra dos papagaios. Especificou qual foi a terra dos papagaios. Portanto, terá a crase. Não é fácil? É só resistir assim essas dicas que vocês saíram bem. A dica prática, diante de nomes de lugares. Vocês vejam aí. Quando vou e volto de. Crase pra quê? Então, quando vou e volto da crase haverá. Então, é um tipo de uma musiquinha para que fique na mente. Quando vou e volto de. Crase pra quê? Então, não tem. Quando vou e volto da crase haverá. Então, veja aí o exemplo. Vou à Brasília. E vamos agora inverter. E volto de Brasília. Então, volto. Eu vou dizer da Brasília, de Brasília. Portanto, não haverá crase. Tá lembrado lá a dicasinha? Quando vou e volto, e volto, não é, volto de. Então, a crase não existirá. Quando volto, vou e volto da, aí a crase haverá. Olha o exemplo aí. Vou à África e volto da África. Então, se volto da África, olha aí. Se volto da, haverá crase. Então, ocorreu crase aí. Casos em que não ocorre crase. Então, outra dica aí. Você já sabendo onde não vai ocorrer crase. Então, é mais certo vocês acertarem. Então, vamos lá. Primeiro, antes de substantivo masculino, não se usa. Andou a cavalo. O cavalo, né? Cavalo é masculino. Então, não haverá crase. Antes de verbos. A partir de amanhã, serei outra pessoa. Não existirá crase. Todos esses casos não existirão crase. Três. Antes de substantivo no plural, estando o A no singular. Referia-se a cidades pequenas. Não haverá. Antes de pronome pessoais. Dirigiu a palavra a ela. Então, a ela, esse A não tem crase. Cinco. Antes de pronomes demonstrativos. Este, esse e outras flexões. Veja um exemplo. Não foi a esta festa. A esta. Não existirá crase. Antes de pronomes indefinidos. Como todos, nenhum, algum. Olha a frase. Obedeça a todos. Esse A todos. Esse A não tem crase. Porque é um pronome indefinido. Antes de pronomes de tratamentos ou interrogativos. Com exceção de senhor, senhorinha, senhorita e senhora. Vamos ver a frase. Obedeci a vossa senhoria. Falaste a que pessoa. Não tem crase. Também não tem crase antes de artigo indefinido. Como um, uma, uns e umas. A frase é, obedeci a uma velha senhora. A uma. Esse A é um artigo indefinido. Portanto, não terá crase. E antes dos pronomes relativos. Que, quem. Olha a frase. Refira-se a quem falava. Então, esse a quem não terá crase. Esta é a vida a que aspiramos. A que também não terá crase. Vamos ver mais também. Que não terá crase é. Quando houver outra preposição. Viajou para a Itália. A Itália. Então, para a. Teve uma preposição, outra preposição. Então, não haverá crase. Diante de substantivos femininos usados em sentido geral e indeterminado. Não, olha a frase. Não vai a festa nem a reuniões. Então, a festa. Essa festa é qualquer festa. Então, nesse sentido, não haverá. A FUNAI decidiu fechar o parque indígena a visitas. Esse A VISITAS. Então, qualquer visita ficou aí em aberto. Então, nesse caso, não terá crase. Diante de nomes, de parentesco, prescindidas de pronomes possessivos. Veja só essa frase. Recorri a minha mãe. Recorri a minha mãe. Então, a minha não pode, porque está prescindido de parentesco. Mãe, faremos uma visita à sua mãe. A sua. Também não haverá crase. E diante de numerais cardinais. Olha só, de cardinais. Quando vocês viram o assunto cardinal, os números cardinais, vocês viram também essa dica. Chanceler inicia visita a oito países africanos. A oito, nesse caso, não haverá crase. Ok? Então, também podem ocorrer outros casos facultativos. Ou seja, opcionais. Nesse caso aí, antes de nomes próprios femininos. Referiu-se a Luísa. Referiu-se a Luísa. Então, nesse caso, vocês podem opinar. Se quer ou não, coloca a crase. Não vai estar errado se estiver com crase ou se estiver sem crase. Antes de pronomes possessivos femininos. Tua, sua e minha. Referiu-se a tua mãe. Ou então, referiu-se a tua mãe. Então, nesse caso, usa ou não. Fica opcional. E vamos ver agora se é certo ou errado, baseado no que vocês aprenderam agora na aula sobre crase. É certo ou errado? Vamos ver agora. Então, vamos observar se o uso do acento grave a seguir vai estar certo ou errado. Se ocorreu a ocorrência de crase da forma correta ou não. Vamos lá, turma. É certo ou errado? Educação à distância. Olha aquela dica lá que a tia falou. À distância. Será que vai estar certo ou errado? E tá aí, ó. No caso de indeterminação da palavra distância, não haverá crase. Então, tá errado. Certo ou errado? Inglês, ajáton. Para conservação e... Conversação e tradução. Também francês e espanhol. Aí tem o número de telefone. Vamos ver se tá certo ou errado. Em inglês, ajáton. Antes de substantivo masculino, não haverá crase. Jato. Palavra masculina. Certo ou errado? Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de vela. Esse, à luz de velas. Tá certo ou errado? Essa crase aí. Correto. Em, à luz de vela, temos uma locução prepositiva feminina. Parabéns. Quem acertou. E aqui? Será que tá certo? Sujeito, a guincho. Tá aí, se acraseado. Tá certo? Vamos analisar. A guincho. Guincho é masculino ou feminino? Ante de substantivo masculino, não haverá crase. Vamos à próxima. Certo ou errado? Tá ali, ó. Este estabelecimento não serve bebidas alcoólicas a menores. A menores. Vocês acham que tá, recebe crase ou não? Vamos ver? Não. Diante de substantivos femininos, usados em sentido geral, indeterminado, não haverá crase. Aquelas regrinhas que a tia deu anteriormente, depois vocês revejam passo a passo, que vocês iriam, vão encontrar a resposta certinha. De cada certo ou errado. Certo ou errado? Blusas femininas a partir. A partir. Vocês acham que tá certo ou errado? Não existe crase antes de verbo. Lembrando? Partir. Olha aí a pegadinha. Mas se tiver já antenado nas dicas de onde usar crase, vocês acertam. Presta atenção. Vão acertar direitinho. Antes de verbo, não utiliza. Crase. Nem de substantivo masculino. Certo ou errado? No caso aí, já está mostrando. Atenção ciclista. A direita. Então, essa locução adverbiais feminina. Aceitam o artigo A, portanto, o correto é A direita. Esqueceram lá de colocar. A direita na placa. Agora, vamos para um treinozinho mais uma vez. Para ver se vocês estão bem antenados no assunto de hoje. Na gramática de vocês, na página 264, vocês encontram esse textozinho aí. A pé, a pé, a pé, a cavalo, de bicicleta. Então, convite a todos que gostam de fazer trilha. Participe dessa aventura e aprenda a amar a natureza. Venha conosco a essa emoção. Então, vamos fazer a correspondência, treinar um pouco sobre as classes gramaticais. Pé, cavalo. Seria pronome demonstrativo, substantivo masculino, pronome definido, verbo no infinitivo ou substantivo feminino. Vamos lá? Substantivo masculino. Todos é um pronome demonstrativo, indefinido, é um verbo ou substantivo feminino. Vamos lá? Analisar a classe gramatical. Pronome indefinido. Amar. É fácil, né? Seria o quê? Pronome demonstrativo, verbo no infinitivo ou substantivo feminino. Isso, parabéns. Verbo no infinitivo. Natureza. Temos duas opções, pronome demonstrativo ou substantivo feminino. Fácil, né? Substantivo feminino. E essa é um pronome demonstrativo. Então, é bom a gente estar sempre treinando as classes gramaticals, que é algo que vocês já estão dominando direitinho. Vamos lá? Adiante. Agora vocês irão circular no texto o artigo e vai fazer a seta dele até o substantivo feminino. Foi o que foi feito lá, né? Então, diante das outras classes gramaticais, o A é artigo ou preposição. Então, lembrando mais uma vez, não se usa a frase, está aí registrado no livro de vocês, na página 265, na gramática, que antes de substantivo masculino não usará crase. Antes de pronomes pessoais, a você, a ela, a mim, a vossa senhoria, não usa crase. Antes dos pronomes demonstrativos, este e essa, não usa crase. Antes de verbo, no infinitivo, a ver, a cantar, a sorrir, enfim, não usa crase. E com palavras repetidas, frente a frente, cara a cara, não utiliza. Então, vão lendo sempre essa regrazinha que vocês vão dominar onde utilizar a crase direitinho. Então, tem um trava-língua, aí na página 265. E baseado nesse trava-língua, vamos ver aí. Vou ler rapidamente. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo, que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. A Rosa perguntou à Rosa, qual era a Rosa mais rosa? A Rosa respondeu à Rosa, que a Rosa mais rosa era a Rosa cor de rosa. Então, vamos agora, de acordo com essas figuras, do trechozinho lá do texto, vamos ver se usa ou não usa a crase. O tempo perguntou ao tempo. Então, tempo é masculino ou feminino? Então, vocês vejam aí, o tempo é masculino. Então, a frente do masculino não usa a crase. Então, respondeu ao tempo, também masculino. Então, não usa a crase. Perguntou ao tempo. A Rosa perguntou à Rosa. Então, a Rosa, palavra feminina, recebe crase. E respondeu à Rosa também, feminino. É uma palavra feminina, recebe crase. Então, diante do substantivo feminino, usa-se a crase. E diante do substantivo masculino, utiliza a preposição. O artigo, ou a preposição, mas o artigo O, masculino. Ok? Gravaram isso? Gravando aí, vocês com certeza já sabem pregar direitinho a crase. Então, vocês estão vendo que a preposição A mais o artigo A, ela forma uma, aí vai ter a fusão desses dois A e vai tornar o A de crase. Então, a preposição mais o O, vai formar A, que requer o quê? Porque a preposição mais o artigo A, frente de um substantivo masculino. Então, temos aí, fomos à festa de Hugo. Fomos à festa de Hugo. Então, fomos ao aniversário. Então, quando se faz essa troca, vocês podem observar que a festa vai estar com a crase. Ele abriu a mochila. Então, mochila. Ele abriu, poderia ser, ele abriu o livro. Então, se for, ele abriu a mochila e substituindo o livro, então ele não vai ter crase. Então, onde vai utilizar a crase? Sempre à frente de a feira, a sexta-feira, quando se refere ao mercado e ao sábado, dia da semana. Falando ao esporte e ao corpo. Então, a ginástica. Ginástica refere ao esporte. O é masculino, então não vai ter a crase. Faz bem à saúde. Saúde feminina, recebe crase. Entreguei as compras. Então, nesse caso, as não vai vir com crase. Porque está se referindo aos presentes. As compras, compra aos presentes. E ao papai. Se refere à mãe. Então, nesse caso, a mãe, vimos a dica anterior, vai receber crase. Vamos continuar aqui. Lá em cima, vocês estão vendo na letra D. Obedeça à lei. Esse à lei é referente ao código. A lei é uma palavra feminina. Obedeça à lei de trânsito e evite acidentes. Referente ao aluno ao professor. Então, fazendo essa mudança. A aluna. Então, nesse caso, a aluna. No caso, substituindo o aluno. Então, não vai haver crase. Pediu licença à professora. Vai haver crase aí. Porque refere-se ao contrário. Professor. Complete. Com as horas. Então, à frente de horas, sempre vai haver. Vai haver crase. Então, chegamos às 5 horas e 15 minutos e já saímos. A reunião será a 1 hora e não se atrase. O trem partiu da estação. Que hora? Às 2 horas e 40 minutos. O avião só levantará voo às 9 horas da noite. O ônibus chegou às 6 horas e 20 minutos sem atrase. Então, diante de número que indica a hora, não é fácil? Usa ou não usa crase? Usa-se crase. Outra coisa. Na abreviação. De horas e minutos. Não se usa ponto. Isso é só uma dica a mais. Hora, é só o H puro. Minuto, M e N. Sem o ponto. Vamos ver aqui também na página 267 da gramática. Esse trechinho aí. Às vezes eu sou sapeca. Às vezes eu fico quieta. Mas todo mundo que olha atrás de mim é poeta. Então, vamos lá. Que se usa a crase nas expressões com palavras femininas. À direita, à esquerda, à noite, à tarde, à toa, à vista, à beira de, à espera de, à medida que, às escuras, às pressas e às vezes. Ok? Grave essa dica, tá? Vamos agora para a nossa agenda. Que estará na gramática, páginas 268 e 269. Então, a frase de hoje está em Provérbio, capítulo 3, versículo 13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Tchau e até a próxima aula.